Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje a gente vim trazer pra vocês uma receitinha maravilhosa de bolo formigueiro. Vamos, amores, amanhã vai estar vindo uma visita aqui na nossa casa. E a gente vai preparar essa receitinha desde hoje, gente. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Já ficou com uma ótima opção aí pra vocês também, fazer quando for uma visita na casa de vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo das vídeos e de me seguir lá no Instagram. Então, vem comigo! E bom, meus amores, essa receitinha é bem simples mesmo, tá gente? Ó, vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara e meia de açúcar, 1 copo de 300ml de leite integral, 3 colheres de margarina, 3 ovos, granulado, gente. Aqui tem um saquinho daquele, ó. Quase 1 xícara. E 1 colher de fermento em pó. Então, vamos à moda de preparo. Então, aqui, gente, na vasilha, vamos começar colocando os ovos e a margarina. Vai ser tudo batido na mão mesmo, tá gente? Então, vamos só misturar. Vamos colocar também o açúcar, gente. Vou começar colocando, gente, a farinha de trigo aos poucos, tá? E vamos intercalando com o leite. Vamos adicionar agora, gente, o granulado. Só dar uma misturada mesmo, tá bom, gente? Pra ele entrar na massa. Ó, que lindo! E agora, vamos adicionar a colher de fermento. Essa quantidade aqui, tá, gente? E também só dar uma misturada, tá, gente? Que o fermento não pode bater. Com a forma aqui já untada, gente, com farinha de trigo e margarina, vamos despejar a nossa... Prontinho, meus amores! Agora vamos levar no forno, que já tá pré-aquecido, assim, de 80 graus, tá? Por uns 10, 15 minutinhos. E quando estiver pronto, eu volto com vocês. Passado mais ou menos uma hora, gente, vamos tirar o nosso bolo. Olha que delícia que ficou, gente! Aqui está nosso bolo, gente. Agora vamos esperar ele esfriar um pouquinho pra gente poder desenformar. Mas ó que bonito, gente! Amei, ó! Vamos desenformar nosso bolo, gente! Ó, gente, como vocês podem ver, gente, ficou parecendo bem, ó, o granulado, gente. Ai, tá muito lindo! E agora, gente, eu vou virar ele. Olha que lindo, gente, que ficou! Gente, ficou muito bonito nosso bolo, ó! Bem formigueira mesmo, gente! Amei! Ficou muito lindo! Bom, meus amores, agora vamos cortar o nosso bolo e ver como ficou essa delícia. Olha como ficou lindo, gente, nosso bolo por dentro! Gente, olha! Que maravilhoso, gente! Agora vamos experimentar essa delícia! Bom, meus amores, vamos experimentar o nosso bolo! Gente, sério, esse bolo tá maravilhoso, gente! Nota 10, super aprovado! Tá muito fofinho, gente! Eu super indico pra vocês! E o vídeo de hoje foi esse, meus amores! Espero muito que vocês tenham gostado! Gente, ficou maravilhoso esse bolo, muito fofinho, o ponto certo do açúcar, gente! Eu super recomendo pra vocês! Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito, muito like! Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque agora nós tomamos uma 2K, se Deus quiser! Não esquece de me seguir lá no Instagram! E também, gente, de compartilhar com seus familiares e amigos pra que a nossa família cresça cada vez mais! Então é isso, meus amores! Um beijo! Aguardo vocês no próximo vídeo! Tchau! Tchau!